E das crianças, então, nossa senhora, a gente, todo ano que a gente faz com as crianças, aí a gente corta cabelo, tem as meninas que vêm fazer aquela facial lá, ai meu Deus, ai, fugiu o nome agora, faz a pintura no rosto das crianças, então, sabe, tem um time muito legal também que todo ano está junto com a gente, ajudando, então a gente faz lanche, cachorro quente, faz pipoca, e põe a cama elástica, põe a piscina de bolinha, e assim, sabe, a cada ano a gente consegue mais parceiro, e os brinquedos que a gente dá, a gente consegue arrecadar, recebe o ano inteiro, a gente consegue estar recebendo brinquedos aqui, e às vezes não são brinquedos novos, mas, assim, são todos brinquedos que dá para as crianças brincarem, a gente recebe muita porcaria também, que tem pessoa que não tem noção, que acha que porque está quebrado na gaveta da casa dele lá, está jogado no quintal, ele traz para a gente, então, já teve caso da gente pegar os brinquedos aqui, e nem entrar para dentro, deixar na lixa ali, para o pessoal levar embora, sabe, porque as pessoas que não tem noção, e além de não ter noção, não tem respeito para fazer uma doação, porque não é porque você está dando, que é uma pessoa que, teoricamente, seria carente, ou que vai receber, que você tem que dar qualquer coisa, não, então, a gente sempre prezou por isso, a gente embalava todos os brinquedos, a gente identificava pela idade, procurava separar pela idade, sabe, aí, ultimamente, o que nós começamos a fazer? A gente começou a perceber que as mães davam mais trabalho que os filhos, então, agora, como que a gente faz essa distribuição? A gente põe os brinquedos em uma sala grande, como a gente tem lá no centro comunitário, e as crianças, as mães não entram mais, então, é a criança que entra lá, porque, sabe, a gente teve aqui, uma experiência, um exemplo, assim, ó, a criança, ela viu uma bola, sabe, uma bolona dessas grandes, de parque, de diversão, ela se encantou com aquela bola, só que a mãe queria que ela pegasse a bicicleta, sabe, então, a criança pegou a bicicleta e saiu chorando, então, falou, não, peraí, a festa não é para a mãe, para o pai, a festa é para a criança, então, hoje em dia, quando a gente faz a festa agora, a criança entra lá, os brinquedos estão todos espalhados lá no chão, ele vai lá e espalha o que ele quer, sabe, se ele quiser pegar a bicicleta, o que tiver lá, é para doar, a gente doa e vai embora, sabe, a gente não costuma guardar nada, não, inclusive, há dois anos atrás, nós fizemos, graças a Deus, sobrou, acho que mais de 300 brinquedos, 200 brinquedos, nós, então, foi, o brinquedo foi nosso, foi doado lá em Santo Iodócio, na festa, o papai não é o que veio ajudar a gente aqui, depois perguntou se a gente puder voar, mas pegamos tudo, ele encheu dois carros e levou para lá os brinquedos, sabe, então, quer dizer, isso para a gente não tem dinheiro que pague, é uma satisfação imensa para a gente poder estar fazendo essa ação e com detalhe, com detalhe, a gente nunca, nunca teve ajuda política de ninguém, sabe, teve ajuda de colega, de vizinho, de pessoas que conhecem e ficaram sabendo do nosso trabalho e colaboram, ajudam e tal, sabe, política nenhuma, a gente não faz, até porque eu tenho a versão política partidária, sabe, então, não, eu faço porque eu gosto, minha família gosta, então, a gente se envolve mesmo, no meio de dezembro, minha casa vira uma fábrica de brinquedos aqui, que fica tudo de perna por alto, mas não tem problema, aí no dia, no dia que a gente marcou, a gente vai lá e vai cortar cabelo das crianças, vai dar brinquedo, vai dar refrigerante, enfim, vai passar um dia diferente lá para a nossa alegria, não só das crianças, né, por isso que é, para mim, foi um presente, né, que eu ganhei esse trabalho do Natal Solidário. Obrigado. Obrigado. Obrigado.